Zé Povinho falado tá queimando a língua Olhos preto vencedor dando volta por cima O maluqueiro vencedor que venceu na vida Dinheiro tá comprando a mão na capital paulista Partiu pros baile e eu vou no traje Pisando no Nike, trajadão de Alphilore Tabaco com Ice, me deixa suave No toque da nave sai fumaça no teto da voz Vindo da cara dos playboy, de motosão veloz Me lembro nas antigas que eles irão de nós E hoje nós tem, 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 nesse dispense Era moeda, hoje é pra condição Inteligente, persistente, consciente Que bateu de frente com a desconfiança De cantar pra alegrar todas as crianças Realizei aquele sonho de infância Ai, menor, laga, salata de lança Ai, menor, laga, salata de lança Nem sempre foi jardins e flores Armadilhas e campos minados me causaram estragos e dores As vezes só comia arroz com feijão pro não ter dinheiro pro ovo E coma carne, mas cara do açougue Pirine pega o problema no toque Se transformou em arco de zero e com iCloud As que falava me poupa Hoje pede foto e faz pose pra essa Nós grita foda-se e as batem rebala Nos maloca, cria da 14 Que banca as notas sem ser serviço, sal no doce Geral me ignorava tempos de medley e palmas na torre E olha só como tá hoje, amargo virou doce E na lagoa tá o bicicleta pra pisar o pedal de Land Rover Deus sempre foi meu coach E onde ele tá no controle cai tudo que é podre Cai tudo que é podre E quem torcia para o meu Game Rover Vai ter que aturar na bilha igual Gold O mundo é diferente da ponte pra cair Sabedoria para o chão pra poder atravessar Quantos tão deixando o sol dar? Pra sua coroa, pra sua quadrilha Nós segue passando a visão pra esse sem visão Então se apro, me disposa A conquista do maloqueiro que foi no corre Desde cedo lapidado foi atrás da melhor Joguei o navão na pista Mudei minha picadilha Revirar o bota Os preto do gueto hoje tá na melhora É, o lacoste vai no descanso Juntamente com a minha teneira Hoje eu vou de quatro rodas, alemã Tô boa com a escana face, virgo lá no pé Vou jogar no sal grosso e Certeza que o invejoso cai E sei que nasci pra ser campeão Sempre matando a fé no par E sei que se um dia eu cair Vou ter forças pra me levantar Sabedoria pra reconstruir Nunca é tarde pra recomeçar Me senti de burremar, pra me ofuscar Muitos tentaram chutar meu cal Que esse mundo é bem diferente Daquele qual passa na sua mente Se é que me compreende Que toda maldade o pai repreende Quem vive no eu um dia aprende Que esse mundo é bem diferente Daquele qual passa na sua mente